Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um episódio de Carbospace Program no modo carreira hardware. Muito bem, vamos iniciar aqui com uma nova e bela manhã e no último episódio vocês viram eu adicionando mais um módulo à nossa estação. Eu não sei se eu vou fazer isso nesse episódio, mas eu acho que eu consegui consertar aquele problema do McPast em ajustar a inclinação. Nós ainda temos várias missões aqui, basicamente as mesmas missões de turismo e também aquelas de chegar até algum local, só que eu não vou fazer essas missões porque senão é mais do mesmo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa nova aqui com o Gene Kerman. Beleza, nós temos algumas missões um pouco difíceis aqui também e eu já vou buscar todas elas pra gente dar uma olhada. Acho que as mais fáceis vão ser testes de peças, no caso aqui nós temos um motor terrier à deriva, já vou buscar ele aqui. Temos também o separador de estágio, o TS-06 na base, então isso aqui também é mais tranquilo. Parece que é só fazer aterrissado, não precisa ser na base de lançamento. É, mas se é aterrissado é na terra e não no mar, né? Tá bom, a gente pode testar. Vamos dar uma olhada aqui nas pesquisas de temperatura em Moon. Todas elas são num voo espacial acima, então isso aqui é muito bom pra gente porque é ciência e graninha fácil. Vamos buscar aqui. As pesquisas de Kerbin são aquelas que são num voo, então é bem difícil. E nós temos aqui também pra posicionar um satélite numa órbita ajustada de Moon. Então também uma graninha fácil aqui pra gente. E, opa, já chegou no número máximo de contratos aqui, galera. Então nós vamos ter que terminar algumas missões também antes de conseguir algumas novas. Vamos primeiramente focar em construir um foguete que vai testar esse separador de estágio, que eu acho que a gente vai conseguir fazer da própria base de lançamento. E depois nós vamos testar também um motor terrier num mesmo voo. Vamos lá. Bom, pra começar o nosso requerimento é ter um separador de estágio aterrissado em Kerbin. Eu vou deixar essa peça como se fosse a última, então a gente consegue testar lá primeiro aqui na base mesmo, porque nós não temos como nem segurar o nosso foguete aqui na base de lançamento. Vamos começar com uma sonda super simples, alguns tanques de combustível, pode ser um desse daqui. Na verdade, nós temos que testar um motor líquido terrier. O terrier, ele é conhecido por ser um motor utilizado no espaço, né? Então eu vou utilizar ele aqui de chapéuzinho. A gente coloca ele aqui pra depois poder pousar com ele na água. E é só pra fazer um teste, né? Então não tem problema. Vamos colocar aqui também um nariz, só pra ficar mais aerodinâmico no nosso foguete. Olha, ele já protege o motor também. Não que seja necessário, né? Energia, eu acho que a gente vai ter bastante, mas eu vou colocar uma aqui também pra dar uma ajudinha. Eu tô confiando muito mesmo no McPast, galera, pra ele conseguir fazer um pouso suave na água. O que vocês acham? Eu tava pensando em colocar paraquedas, mas eu acho que se eu fizer sem paraquedas vai ser bem mais divertido e mais desafiador também, né? Então eu acho que vocês estão comigo e a gente vai fazer dessa forma. Como eu só tenho que ir até a água, não vai precisar de um foguete tão complicado, né? Então, o máximo que a gente tem que fazer aqui agora é, acho que colocar algumas asinhas menores até. Nós temos o motor suível que vai movimentar esse foguete, então por enquanto tá beleza. E por último nós temos o separador de estágio. E o separador ele é diferente do desacoplador, tá? O separador ele separa as duas peças do foguete, mas ele não fica com nenhuma. Então se eu colocar esse separador aqui embaixo, vou até tirar essa capa aqui, eu acho que não precisa. Quando eu soltar, o separador vai soltar dessa parte de baixo e da de cima também. No caso da parte de baixo a gente não tem nada embaixo, né? O desacoplador ele desacopla, caramba que palavra difícil, desacopla somente o que tiver acima dele. E o separador não, ele separa para os dois lados. Você pode notar que tem uma flechinha ali para os dois lados do separador e no caso do desacoplador não, é só uma flecha para cima. Então o que tá acima é o que vai ser separado do foguete. Apenas uma pequena coisa que vocês já devem ter notado, mas é legal explicar, né? Bom, vamos colocar aqui no nosso primeiro estágio, é, vai ser o desacoplador, né? Se tudo der certo. E o segundo estágio vai ser o de ignição. Eu vou tentar separar primeiro e depois entrar em ignição, para a gente não ocorrer nenhum problema aí, eu acho. Bom, eu acho que tá beleza. Uou, 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 segura, segura, uou! Ok, parece que nós temos um pequeno problema de balanço aqui com o nosso foguete. Voltando aqui ao nosso planejamento, né, que deu tudo certinho. Nós vamos colocar aqui uma estrutura. Eu vou usar esse adaptador para ter mais base aqui. E também eu vou fazer uma base de lançamento, ó. Que tal se a gente fizer assim? Vamos colocar quatro desses, certo? E olha só, ele consegue segurar na lateral. Legal, melhor ainda. Abaixo um pouquinho mais aqui e pronto, temos uma base de lançamento... Não muito segura, né? Porque quando eu ligar o motor, isso aqui vai pegar fogo. Mas beleza, eu acho que agora a gente consegue fazer esse lançamento. Muito bem, agora sim, nada de foguete bêbado aqui, né? Se nós seguirmos a lógica, se eu apertar a barra de espaço, provavelmente, é, ó, as condições já estão corretas aqui. Kerbin e aterrissado. Como a gente está na base de lançamento, conta como aterrissado também, né? É, e eu só tenho que executar. Então, se eu apertar a barra, ele vai dar certo. Legal. O próximo, a gente tem que ir na direção do oceano. E aí eu falei para vocês que eu vou fazer um pouso espetacular utilizando o MacPast e automático. Eu espero, né? Se eu tentar utilizar o MacPast agora, ele vai tentar ligar, né? Vai tentar fazer a decolagem. O primeiro estágio não vai ter... Eu acho que ele não vai trocar de estágio. Então, eu vou ter que trocar na barra. Mas não tem problema, vamos lá. Vou tentar decolar ele para o ângulo de 90. Tanto faz a nossa rolagem, né? E vai ser só, sei lá, 20 quilômetros, né? Porque não vai muito longe. Então, vamos lá. Decolando. 5, 4, 3, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Acho que vai cumprir a primeira missão. Cumpriu. Legal. E legal. Ele não troca de estágio porque ele só troca de estágio durante a curva gravitacional, né? Então, vamos ligar o motor para ele. Ih, olha que legal. A base não explodiu. Muito bom. Vamos pegar apenas alguma inclinação aqui. Ah, e vai contar muito se eu conseguir virar esse foguete para o lado contrário dele, né? Nossa, cancela. Vamos para o pouso automático. Pousar. Vai, foguetinho. Você consegue? Não. Ih, aconteceu alguma coisa de errado aqui. Espera aí. Vamos tentar acelerar. Vira para o outro lado. Isso. Vira para o nó. Isso, o nó retrógrado. Legal. Agora, opa. Eu não tenho controle do foguete. Uou. Eu acho que eu falei demais achando que ia conseguir pousar esse foguete de modo propulsivo, galera. Ai, meu Deus. Socorro. Fica assim. Isso. Aí, o pouso automático. Ele está tentando, só que... Isso. Tem que ficar apontando para cima. Aponta para cima. Quero ver se ele chegar lá embaixo e não tiver apontado para cima. Vai dar problema. Vai, 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 vai. Você consegue, foguetinho. Você consegue. Vai para cima, vai para cima, vai para cima. Cadê o lançamento? Cadê o lançamento? Liga, meu Deus. Liga o motor. Aí. Iniciou já. Conseguiu. Agora ele que está controlando. Mas ele não vai conseguir porque não tem muito controle, não. Não. Ah, não. Perdemos o motor. Só lembrando que isso aqui não foi falha do McPass, tá, galera? Tadinho. Ele tentou o máximo que ele podia. É que esse foguete não estava ideal para a gente fazer um pouso propulsionado. Então, de volta à base de planejamento. Nós vamos tentar essa manobra de novo. Eu vou utilizar mesmo a base aqui. Agora eu coloquei os dois estágios juntos, né? Então ele vai fazer tudo junto. E agora nós temos paraquedas aqui para utilizar. Então, realmente, eu coloquei justo a pior coisa para se fazer aqui. Um estágio só sem controle de direção e nem roda de reação. Então, eu piorei demais aqui para o McPass, coitado. Não é culpa dele, não, gente. Vamos cancelar porque eu já estou voando bem aqui acima da água. Legal. O McPass pode até... Bom, eu vou deixar ele... É... Vamos só usar o paraquedas. Mas deixa eu ver. Caramba, fomos bem alto, hein? Olha aí. 4 quilômetros. No meio das núcleas. Legal. Vamos utilizar o paraquedas aqui. Eu estou no meu menor ponto aqui de velocidade horizontal, eu acho. Está 100 metros, né? Vamos tentar virar o foguete. Ele está indo que nem uma flecha, né? Vamos tentar abrir ele um pouquinho antes. Isso. Beleza. Um só já diminui bastante a velocidade, né? Mas ainda é 17 metros. Legal. É, aqui se eu utilizar o pouso automático ou não, não vai fazer diferença alguma, né, galera? Já está quase em pé. Então, eu vejo vocês lá embaixo no oceano. Muito bem. Pousando na água suavemente. Eu dei uma aceleradinha antes só para salvar ali, que estava 10 metros por segundo. E é um pouquinho perigoso de ocorrer algum problema, né? Bom, agora que nós estamos na água. Se eu verificar aqui o nosso contrato, nós estamos à deriva, certo? Então, eu só tenho que utilizar aqui para executar o teste. Eu posso ativar a peça durante os estágios. Ou então, eu posso rodar teste aqui também. Legal. Só acende um pouquinho ali e beleza. Conseguimos esse outro teste. Era para ser num foguete só, né, galera? Mas, na minha arrogância em falar que iria funcionar de primeira, O jogo me deu uma lição aqui. Mas, beleza. A gente vai ter outras oportunidades para testar o pouso automático do McPast E também a nova manobra de auto-inclinação, né? De... É de inclinação. De ajuste de inclinação. Então, agora nós temos aqui dois contratos completos. Um pontinho a mais de ciência. Muito bom. E um pontinho a mais de ciência também. Pouquinha coisa, mas a gente chega lá, né, galera? Modo hard, vocês sabem que é hard, né? Então, tá bom. Vamos para a próxima agora. Vamos ver qual outra missão dá para a gente fazer agora. Legal. Assim que eu gosto. Eu voltei aqui na nossa área de missões. E nós temos uma missão para colocar um satélite numa órbita específica de 180 graus de inclinação. Então, isso aqui é bem interessante para a gente ver como é que é feita essa órbita. E ele tem que ter um ciência júnior também junto com o foguete. E nós temos, além dessa missão que eu vou aceitar, que dá bastante ciência para a gente, seis pontos. Nós temos essa aqui também, ó. Dados científicos do espaço em volta de Kerbin, mais dois pontos também. Então, a própria missão que a gente vai utilizar ali, eu vou usar para fazer essa daqui também. Vamos dar uma olhada no foguete. Nós temos um foguete observacional, que eu acho que era apenas para fazer observações próximas de Kerbin. Só que ele já não está mais tão útil para a gente, para esse tipo de missões que a gente tem aqui agora. Então, eu vou utilizar o foguete de satélite de comunicação V2. Ah, eu acho que esses tinham os motores diferentes lá, né? É, eu ainda não tenho eles aqui. A gente pode trocar para... qual motorzinho que eu tenho menor? Só o TRE, caramba, o TRE é muito grande. É, eu queria desbloquear esses motores primeiro, antes de usar o satélite de novo. Então, vamos utilizar a versão 1 por enquanto, até a gente conseguir atualizar ela de vez, né? Porque nessa daqui a gente está usando o motor TRE, ó. Legal. É, nós temos que colocar um ciência júnior. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui na ciência. Ciência júnior. Vamos separar o foguete aqui. E... Legal. E nós ficamos um pouquinho a mais no limite de peso. Hum, legal. Está 122 quilos a mais. Eu posso tirar essa porta de acoplagem, né? Já que é um satélite de ciência, acho que ele não vai ficar lá. Tirei 20 quilos. Grande coisa. Tirou quase nada dali, né? Essa tampinha dá 30 quilos cada. É. Está mais ou menos. Poderia remover um pouquinho só de combustível e já daria certo, né? Mas eu quero retirar itens que não são tão necessários aqui. Aí, ao invés de quatro antenas, por que não duas? Ou três antenas. Três antenas, ó. É comunicação o bastante e ainda a gente não fica acima do peso. É... Quanto ao medidor de temperatura, acho que eu vou deixar, não tem problema. E eu acho que está beleza. Podemos lançar o nosso satélite de comunicação assim. Eu só não vou salvar ele porque a gente está usando só para essa missão aqui, né? Vamos colocar na base de lançamento e também vamos dar uma olhada no mapa. Ah, olha só que interessante, galera. A órbita equatorial é em Moon. Eu estava achando que era em Kerbin. Muito bem. Então, vai ficar um pouquinho mais dificultoso a nossa missão aqui. Mas vamos dar uma olhadinha em Moon. Só para ver como é que está aqui. Olha só. Legal. Então, uma coisa que vocês vão notar, se vocês prestarem bem atenção aqui na órbita, é que ela está ao contrário. Geralmente, os objetos aqui em torno de Moon orbitam na mesma direção em que ele rotaciona, né? Por isso que a nossa inclinação aqui está a 180 graus. Então, ele está indo ao contrário. Se a gente ver qualquer outro satélite, por exemplo, se colocar como alvo o nosso Moon-7, você pode ver que ele está mais claro aqui, o lado da órbita desse lado. E ele está indo para trás aqui, para a esquerda na nossa visão. A órbita está indo ao contrário, está indo para a direita. Então, eu vou ter que chegar pela frente de Moon para desorbitar, para desacelerar e entrar nessa órbita. É só uma pequena coisinha diferente que a gente vai ter que fazer. Mas bem interessante, né? Eu achando que era em Kerbin e é em Moon. Legal. Bom, pelo menos vai dar para demonstrar um pouquinho mais do McPast. Sempre dá para demonstrar, né? Se vai funcionar ou não, aí já é outro assunto. Vamos lá, então. Colocando o McPast para funcionar, nós vamos para uma decolagem orbital. Vou para fora de Kerbin. Está tudo certinho. E eu acho que está beleza. Vamos só decolar. Ah, peraí. Vou só virar a nossa rolagem aqui para zero. Assim os motores vão ficar do lado correto aqui, né? Vamos diminuir um pouquinho a nossa potência. Ah, já está. Que legal. E também aqui, hibernar e distorção automática. Muito bem. Vamos decolando. E em 3, 2, 1. Daqui a pouco eu vejo vocês lá em órbita para a gente começar as nossas manobras. Beleza, vamos estender as nossas antenas aqui agora porque nós estamos em órbita. E estamos em uma órbita de 82 por 80 quilômetros. Então até que deu certo aqui. Tem uns pequenos problemas ainda, mas está legal. Bom, agora nós temos que ir para a Moon, né? Eu quero mostrar para vocês aqui uma ferramenta no MacPast que ela cria um nó de manobra mais próximo da nave para ajustar a inclinação. Então aqui a gente tem o nó ascendente, está 0,1. Eu duvido muito que ele consiga acertar para 0,0, mas vamos ver aqui. Nós vamos em executar manobras e ajustar a inclinação. Legal, ele zerou completamente a manobra e já está orientando para fazer a manobra. Então são 5 metros por segundo aqui. Não é necessário fazer isso porque basicamente a gente vai estar em uma inclinação muito fácil para chegar em Moon. Mas eu só queria mostrar para vocês que agora parece que está funcionando. Eu não vou garantir que está sempre funcionando e que sempre vai funcionar em qualquer tipo de manobra aqui, né? Mas parece que está indo bem. Então agora ele vai se aproximar da manobra e executar como se fosse qualquer outra manobra. Esse estilo de cálculo ou de aproximação que ele está fazendo para conseguir chegar na inclinação de 0,0 para essa manobra, eu também consigo fazer... Uou, caramba, foi super rápido. Mas deu certo, que maneiro. Legal. Eu também posso fazer isso para criar manobras que cheguem até Moon ou alguma outra coisa assim. Então eu vou continuar desenvolvendo o MacPast nessa parte para a gente não ter que ficar fazendo manobra na mão aqui. Tudo bem que agora tem uma funcionalidade do jogo, mas eu não tenho porque eu estou no começo do save, né? Mas eu posso incluir isso aí no MacPast e fazer por código. Eu acho que vai ser interessante. O que vocês acham? Bom, agora vamos deixar isso aí para depois também, né? E vamos continuar aqui. Vou fechar o MacPast rapidinho, depois a gente abre de novo. E vamos verificar qual vai ser a manobra que eu vou ter que utilizar para chegar na inclinação correta lá. Porque vocês se lembram bem, ela está em uma inclinação equatorial, né? Então eu, teoricamente, só tenho que fazer a nossa órbita. Olha só. Se ela chegar aqui, que nós temos a saída aqui na frente, né? Eu vou chegar por aqui e vou estar na direção errada. Então nós temos que avançar a nossa órbita um pouquinho. Vamos usar o controlador aqui e passar o tempo para... Eita, passei muito para frente. Vamos voltar um pouquinho. Aí. Parece que está quase chegando ali. Acho que eu tenho que acelerar um pouquinho mais. Vamos acelerar um pouco mais a nossa órbita. Ainda não. Mais um pouquinho até a gente passar pela frente de mundo. Talvez eu não precise nem acelerar aqui. Ou simplesmente aguardar um pouco mais, né? Ir para frente, por exemplo. De moon. Não, não está aparecendo. Bom, de qualquer forma, aqui é o ponto de encontro. Aqui é o máximo que a gente consegue. Vamos acelerar mais um pouco. Até a nossa órbita e ir para o outro lado. Então eu vou acelerando um pouquinho. Mudando um pouquinho o tempo da manobra para ver se ele muda. E, olha aí. Parece que a gente tem que ir realmente. A frente de moon. Maneiro. Dessa forma a gente consegue chegar na direção correta. Eu vou entrar por aqui. E a gente vai fazer essa volta aqui, né? Então, é uma questão agora somente de acertar a nossa inclinação. Olha aí. Como está com aquela inclinação zero, zero. Ficou perfeito aqui. Muito bom. Legal. O periastro é de 179. Então, bem próximo do que a gente tem ali. Só voltar mais um tiquinho aqui. Espera aí. Ah, o apóstolo é 194. Por isso que está no meio do caminho ali. Vamos deixar mais ou menos certinho. Legal. Temos a manobra aí para fazer. E, basicamente, chegando ali já dá certo. Mas, vocês se lembram bem. Eu tinha outra missão. Que era testar. Mandar experimentos científicos em volta de Kerbin. E, como eu tenho esse termômetro, eu posso gravar a temperatura e enviar de volta para a Kerbin. Tcharam. Conseguimos um contrato de graça aqui. Legal. Agora sim, vamos apontar a nave aqui para o nó de manobra para dar uma facilitada. Eu ainda estou ajustando isso aqui no MacPS, tá, galera? Porque agora eu estou entendendo um pouquinho mais sobre planos de referência aqui no KRPC, no mod. Então, é um pouquinho mais difícil de lidar com isso. Mas, vamos lá. Não tem a SR. Então, vamos apenas executar a próxima manobra. Aqui, acho que ele já vai direto para o outro lado. A mão está lá na frente. Vai lá para o outro lado de Kerbin. Vamos lá. Tomara que consiga virar a manobra. Bom, e aqui eu não vou deixar vocês esperando. Vamos voltar somente quando a nossa nave estiver chegando em mão. Muito bem. Estamos um pouquinho fora aqui só. Mas, dá para a gente fazer agora a manobra e entrar em órbita de mão. Vamos diminuir bastante a velocidade. Olha aí que beleza. E agora, a nossa... Tanto a inclinação, parece que não mudou a inclinação. Tanto que ele nem está mostrando, eu acho. A inclinação não mudou. E a nossa órbita também não precisa de muito ajuste. Parece que é só chegar até ali. E ajustar o que? A radialidade, eu acho. É. Vamos trazer o pirastro para o lado direito aqui da manobra. Mais um pouquinho. Quem sabe um pouquinho mais à frente. Está um pouquinho difícil ainda, mas... Dá para ajustar. Olha aí. É um pouquinho de velocidade para cá. Um pouquinho para lá. A gente vai ajustando até chegar. Bom. Tanto o mais próximo possível, já era. É só a gente fazer essa manobra. E nós vamos conseguir terminar essa missão. Olha aí que vista linda de Mon e também de Kerwin lá ao fundo. Vamos iniciando a nossa queima. Muito bom. Talvez falta pouquinha coisa, tá galera? Então, às vezes, precisa de um motor um pouco mais sensível aqui para a gente terminar essas missões, né? Ou de SCR também, que facilitaria bastante. Vamos dar uma olhada. Olha aí. A outra órbita sumiu. Então, isso significa que a gente conseguiu. Só esperar 10 segundos. Tcharam! Olha aí que beleza. Duas missões com um foguete só. Legal. Só que vamos aproveitar que a gente está aqui. Eu tenho pouquíssimo delta V para fazer um pouso. Ah, eu acho que não daria. Eu iria tentar pousar, mas não vai dar, galera. Tenho certeza que vai explodir a nave. Mas eu queria muito mostrar como que funciona o autopouso. O pouso automático, né? Aqui do McPast. Vamos lá. Eu vou tentar fazer algo quase que correto aqui. Eu vou diminuir minha órbita para uns 10 mil metros. Eu acho que não vai funcionar muito bem, não, tá? Mas vamos lá. Vou tentar diminuir quase no local que a gente vai pousar. Então, depois vai ser uma manobra só para chegar no pouso. Eu acho que vai faltar combustível ainda, mas vamos lá. Pelo menos quem gosta de explosão, né? Pode acompanhar aqui no canal também. Vamos para a manobra. Vou utilizar aqui o McPast. Eu poderia fazer na mão, né, galera? Mas vocês já sabem disso. Olha aí. Nossa navinha indo ao contrário. Vai diminuir a órbita dela agora. É que acabou faltando... Como a gente está orbitando do lado contrário de Moon, Eu estou com mais velocidade do que o normal aqui. Então, eu vou ter que tirar mais velocidade do que se eu estivesse junto com a rotação de Moon. Vamos lá. Temos um ponto mais baixo agora. Agora, eu vou até o periastro... Vamos um pouquinho antes. Vou até essa parte aqui da órbita. Que é onde tem sol também, né? Dá para a gente enxergar melhor. Vamos deixar só o nosso combustível ali em cima. Olha só que legal os dois satélites passando um do lado do outro. Ainda bem que não está na mesma órbita, né, gente? Senão... Um ia bater no outro. Legal. Uou! Estou sem conexão. É. Mais ou menos, né? Mas está beleza. Vamos clicar aqui. Pouso automático. Pousar. De órbita mesmo. O que vai acontecer? Será que ele vai conseguir fazer orientação para o nó retrógrado? Parece que ele está tentando. O problema... Hum... É... Não vai dar... Não vai dar bom, não, gente. É a minha velocidade de órbita... Não, não. Eu vou cancelar. Eu vou cancelar porque não compensa matar essa navinha, não. Coitado. Olha só. Eu tenho 638 de ΔV. A nave já está em uma velocidade de 620 aqui. Então, óbvio que ela não vai ter combustível para... Para conseguir pousar, né? Bom, de qualquer forma, eu vou deixar ela em uma órbita baixa. Contrária ainda, que eu acho que é bem interessante. Vamos apenas criar a manobra aqui no periastro. Para ela abaixar a sua órbita em torno dos 10 km de altitude, né? O problema é que essa nave vai ficar em uma órbita contrária, cara. Se acontecer alguma coisinha aqui, eu posso acabar batendo com outra nave nela, hein? Então tem que ter cuidado. Vamos lá. Zero. Passou, 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 passou. Ok. É, nós temos um problema. Agora... Agora o negócio ferrou, gente. Eu queria apenas entrar em órbita, mas parece que a gente conseguiu um voo suborbital. É, muito bem. Não vai ter como. Isso aqui eu vou ter que ajustar na mão. Espera aí. Vamos ajustar na mão, porque eu não quero destruir essa nave. Eu sei que vocês estão querendo que aconteça alguma coisa aí, mas... Não. Vamos acelerar de novo aqui no nosso nó progressivo. E subir nossa órbita para 10 km novamente. Pronto. Legal. Essa nave vai ficar no lado contrário de onde nós normalmente pousamos. Então eu vou ter que ter cuidado mesmo. Bom, vamos lá. Observação de materiais imun. Olha aí. 22 pontos de ciência. Caramba, dando sopa aqui. O ambiente de alta radiação fez com que algumas poucas amostras começassem a brilhar. Parece que seria bem divertido pintar o foguete com isso. Vamos enviar esses dados, então. Antes de enviar, eu vou apenas manter. Nós vamos pegar todas as antenas e colocar... Permitir dados parciais. Porque eu estou achando que eu não vou ter energia para mandar tudo isso. Então, obviamente, é melhor a gente mandar dados parciais. Para não ficar sem energia durante o envio, né? Vamos virar a navezinha aqui para o norte. Nosso normal. E deixar pelo menos um dos painéis aqui virados para o solo. Porque eu vou precisar de bastante energia para mandar esse dado aí. Legal. Olha lá. 99, 1 de exposição. Muito bem. 100%, né? E vamos lá. Rever dados e enviar. Transmitindo. Nossa, lá vai toda a energia. Acabou. Bom, e agora vai ficar essa barulheira. Daqui a pouco eu já volto. Muito bem. Vocês sabem que isso aí só acontece por causa do mod Shatterer aqui, né? Se ele fica sem comunicação, dá aquela falha ali. Parece que temperatura... Nós também não tínhamos pego. Eu não acredito nisso, cara. Vamos mandar esses dados também, então. Olha aí, 70%. Uau. Legal. Conseguimos mandar também com um monte de erros de som aqui. E agora parece que é só no espaço perto de Moon. Os outros pontos para essa missão, acho que seriam na superfície em cada um dos biomas diferentes aqui, né? Vamos dar uma olhada também aqui no Kerbinet. Eu acho que não vou conseguir encontrar muita coisa com essa sonda porque ela é muito... Ela é muito inicial ainda, né? Então não tem nada. Só dá para mudar na altitude mesmo. Então, beleza. Vai ser difícil encontrar algum easter egg aqui. Maneiro. Temos duas missões. Enviamos um monte de ciência. E agora nós temos 63. Olha aí. Legal. Vamos então retornar ao centro espacial. E muito bem, galera. Estamos de volta aqui na nossa base. Já uma nova manhã de novo. Só que agora eu não vou fazer mais outras missões, tá? Porque eu tenho que editar, renderizar e subir esse vídeo para daqui a pouco mesmo no canal. Então, se você está vendo no mesmo dia que ele saiu, saiba que eu gravei ele poucas horas antes aqui, né? Eu tenho mais missões ainda de fazer aqueles voos em Moon, né? E também um monte de missões aqui de turismo que eu vou tentar cumprir também com essas de pesquisa de temperatura que são bem chatas de fazer, né? Mas antes disso, eu queria realmente mostrar para vocês que o pôs automático do Macpast está funcionando de uma forma um pouquinho melhor. Então, eu sei que eu vou me arrepender de tentar montar um foguete com tão baixa tecnologia aqui. Mas eu vou tentar fazer isso. E daqui a pouco eu já mostro para vocês como é que está funcionando. Beleza, essa geringonça aqui com certeza vai explodir e não vai funcionar do jeito que eu estou querendo. Mas eu acho que serve para a gente tentar demonstrar como é que funciona o pôs automático. Muito bem, o foguete tem bastante potência. São seis de TAP aqui. Eu vou decolar ele na mão para algum local e depois a gente vai apenas tentar executar o pôs automático. Eu realmente não sei como é que vai funcionar, galera. Tanto por fazer uma nave em 30 segundos aqui, né? Mas pelo funcionamento do Macpast também. Vamos tentar ir para o nosso lado esquerdo aqui, né? Para lá. E vamos ver no que vai dar. Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. Uou! É muita potência, legal. Isso é bom. Eu acho. E vamos apenas executar o pôs automático. Eu ainda... Ele vai tentar virar a nave para o nó retrógrado e vai tentar seguir esse nó. Parece que ele está fazendo isso. Legal, maneiro. Boa, Macpast. Opa, cuidado que você está fazendo... É, ok. Acho que ele está tentando ajustar a rotação também. Não, parece que ele está indo sozinho. Legal, você vai pousar. Meu Deus do céu, olha a sombra. Ai, está chegando. Liga o motor. Ok, ai, isso aqui. Nossa! Eu falei que ia acabar explodindo porque o motor é muito forte. Você consegue a Macpast? Para cima, para cima. Para cima, garoto. Para cima. Muito bom. Ok, pousou, mas... Não foi em uma peça só, né, gente? Vamos tentar fazer esse pouso de novo. Só que... Com um foguete com um pouquinho menos de potência nos motores. Fazendo aqui o primeiro teste de pouso, né? Que vocês viram hoje. Então, vamos lá. Lançando. Agora eu baixei para 25% dos motores. Então, ele vai estar um pouquinho mais... Mais calmo aqui durante as manobras, né? Eu vou também esperar ele apontar para cima antes de ligar. Então, vamos esperar um pouquinho até o nosso nó retrógrado estiver acima do motor. Do foguete. E, beleza. Agora eu posso colocar para apontar para ele. Ai, meu Deus do céu. Vai. Sobe, sobe. Isso. Opa, começou já. Ajustou. Nossa. Essa nave, eu acho que ela não tem um bom centro de gravidade para fazer isso. Ele está tentando ao máximo apontar para cima. Vai, liga o motorzinho. Caramba. Uau. Ele desceu muito rápido, gente. Não era para estar assim, não. Mas fez um pouso, né? Mais ou menos. Eu sei. Eu vou tentar fazer um foguete em pé para colocar o motor suível para a gente testar. Mas vamos tentar fazer só mais um pouso aqui de zoeira, né? Ele está muito pesado também, né? Com esse motor. Vamos ver. Só para conseguir um pouquinho mais de velocidade. Eu ainda não fiz o cálculo de trajetória, tá, galera? Eu não sei como fazer ele ainda. Não sei como eu vou implementar ele no nosso aplicativo também. Mas, algum dia, quem sabe a gente tenha o cálculo de trajetória que faça o foguete apontar para o lado correto. E só ligar o motor bem no momento exato, né? Vamos para esse pouso que eu acho que vai ser interessante. O sol está para lá. Vamos ver a nossa sombra. Dá para ver sombra já? Dá. Olha lá. Está lá na frente. Estamos a 1500 metros. Lá vai a McPast ligando o motor tentando apontar para o nó retrógrado. Eu acho que o formato da nave está muito ruim para ele tentar fazer isso. Mas ele está diminuindo bem a velocidade. 60, tem que diminuir um pouquinho mais só, né? Aceleração final, cadê? Aí, aceleração final, 20 metros, 17 metros, 15, 14, 13. Ai, um. Caramba, ele está batendo muito forte no chão. Mas está pousando, né, gente? Legal mesmo a coisa de antes, só não garanto que vai pousar. Aceleração no máximo, lançamento. Essa potência do motor aqui está em torno de quanto? 2. Legal. Está maneiro. Vamos um pouquinho mais à frente. Vou diminuir aqui um pouquinho. A autoridade das nossas asinhas, né? Só para não influenciar tanto. Eu estou fazendo os tanques de cima acabarem primeiro do que os de baixo. Assim, a gente tem mais peso na parte de baixo do foguete. Legal. Acho que já está bom, né? Pelo menos uma certa altitude aqui. Vamos ver se ele vai... Não, volta para o outro lado. Isso, para cá. Bem. Ele ainda está voando muito alto, né? Vamos esperar até que ele consiga apontar para o nó retrógrido. Enquanto isso, é só esperar o McPass te executar e vai dar tudo certo. Nossa, galera. É muito mais difícil fazer um foguete minúsculo pousado que um foguete gigante. Super difícil mesmo. Estou tentando apontar ele para o nó retrógrido faz tempo. A parte de baixo dele parece que não está mais tão pesada assim do que o topo, né? Então, ele fica dando essa bagunça aqui. E por causa das asas também, né? Acaba atrapalhando. Bom. Eu vou tentar novamente. Virar ele para cima. Acelerar. Daqui a pouco ele vai entrar sozinho no modo de pouso. Olha lá. Eu não consigo realmente parar ele. A parte mais pesada tem que ser a parte de baixo, mas o foguete parece que está exatamente balanceado. Cara, é só quando eu quero mostrar as coisas como funciona, que não funciona bonitinho, né? Olha aí que legal. Já começou o pouso e ele não está na posição correta. Bom, eu vou acabar deixando ele cair, porque eu tenho que gravar e editar esse episódio ainda. Estou tentando ajudar ele a encontrar o ponto do nó retrógrido aqui, mas está difícil. Ele vira para baixo. Não tem como, gente. Eu fico impressionado como que um foguete pequeno é mais difícil de pousar do que um foguete gigante, cara. É incrível isso. Ele vai bater e vai explodir. Olha lá. De novo. Ai, galera. Não tem como. Então é isso aí, galera. O McPass está funcionando na função de alinhar planos lá. Vocês viram quando a gente fez o voo para a Moon. Mas no pouso está funcionando, mas não com foguete minúsculo assim, tá? Tem que estar um foguete bem mais preparado para fazer esse pouso. Vocês viram que o primeiro deu certo, o segundo não. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu. Tchau.